E senadores governistas e da oposição bateram boca sobre cronograma de trabalho da CPI da Covid. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro alegam que as investigações aos repasses de recursos a estados e municípios deveriam estar entre as prioridades. Um requerimento foi apresentado para que se alternem depoimentos em relação à conduta federal e o uso de verbas pelas unidades da federação. Os senadores Ciro Nogueira, do Partido Progressista, e Randolfe Rodrigues, da Rede, discutiram. Está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não, homem. Não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer encobrir o desvio dos governadores. Não, não. Eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. Eu sou oposição ao governador do meu estado. Ô tropa de choque atrapalhada, homem. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir. Toda vez, parece que tem uma coisa pessoal contra o relator. Toda vez, tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez, ficam querendo questionar os trabalhos do relator. Em meio às divergências entre Ciro Nogueira e Randolfe Rodrigues, o presidente da CPI tentou acalmar os ânimos. O senador Omar Aziz, que comanda os trabalhos, destacou que a comissão não vai se omitir em investigar os repasses aos estados. Basta dizer que o Brasil é o único país do mundo, desde a Somália até a Suécia, o país mais infeliz e atrasado do mundo. Até o mais adiantado do mundo, que constenta a regra de que o réu condenado somente poderá ser preso após trânsito e julgado em seu processo. Não existe nenhum precedente no mundo, nenhum país do mundo adota esse regime. E quem apareceu ali, na verdade, não foi o senador Omar Aziz. A gente mencionou a declaração dele, mas, se eu não me engano, é o Modesto Carvalhosa, o advogado Modesto Carvalhosa. Quem apareceu ali foi um outro vídeo ali que foi disparado. Mas, durante a sessão, o senador Omar Aziz comunicou, conforme nós dissemos, que Eduardo Pazuello não iria comparecer à oitiva marcada para esta quinta-feira. A ausência foi justificada pelo contato que ele teve com dois assessores com coronavírus e a senadora Elisiane Gama ironizou. Lembrando exatamente isso, que vai ser máscara para o shopping, que não pode vir para a CPI. Eu acho que nós precisamos focar aqui na política nacional. Nós temos o SUS e o Sistema Único de Saúde, que tem que ser valorizado, tem que ser prestigiado. E precisamos estar trabalhando nessa direção, até porque, ao final, os encaminhamentos. Independente de indiciamentos, nós também teremos os encaminhamentos com boas propostas para o Brasil. Elisiane Gama, do Cidadania, não faz parte da CPI, mas qualquer senador pode se inscrever para participar de oitivas depois das falas dos titulares. Antes do depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o relator Renan Calheiros, do MDB, avisou que não iria aceitar a provocação dos colegas. Antes do depoimento de Luiz Henrique Mandetta, o relator avisou, então, que não iria aceitar a provocação. Vamos ver. Em meu nome, como relator, fazer uma autocrítica, pedir desculpas e dizer que hoje eu estou demonstrando, e serei assim, em todas as reuniões dessa comissão parlamentar de inquérito, eu não vou, de forma nenhuma, aceitar a provocação de amigos e de companheiros. Eu, calado, estarei errado. Essa comissão parlamentar de inquérito não será nem do governo, nem da oposição. Renan Calheiros acrescenta que a primeira semana de trabalhos da CPI é decisiva para o encaminhamento das investigações. A comissão parlamentar de inquérito da Covid é composta por 11 titulares e 7 suplentes. Agora são 6 horas e 39 minutos. Temos 3 minutinhos aqui, Zé. Queremos ouvi-lo aí sobre essas confusões, esses bate-bocas que tivemos hoje aí na CPI, além também do depoimento. Zé. Eu fico com a frase do senador Renan Calheiros, o relator da CPI, né, de calado estarei errado. E eu acrescentaria, falando estará pecando, né, é outro susto que dá à CPI o senador ao falar assim, porque significa que ele iria confessar mesmo os seus pecados, né. Esse bate-boca em CPI, ele é muito importante porque define realmente o que quer cada um integrante da CPI, nos mostra a personalidade de cada senador e o objetivo da investigação. Veja bem que todos estão esquecendo, passando longe da possibilidade de investigar, não é o repasse. O repasse de dinheiro para os estados já está feito, foi bem feito, mas é o destino que os governadores e prefeitos deu a esta montanha de dinheiro, 60 bilhões de reais. Isso tem que ser investigado. O resto é decisão governamental. O presidente eleito para tomar a decisão. Dois minutos para você, Fiuza. Olha, Vitor, esse depoimento, né, no meu comentário anterior, ele é sincero e eu, de fato, me sinto muito mal vendo essas cenas aí, Randolph, Randolph cacarejando com o Renan Calheiros, depois, né, declarações de Renan Calheiros. Eu juro que eu me sinto mal com isso, com tudo que a gente está passando, que o país está passando e talvez seja uma falha jornalística, né, porque é um fato que está acontecendo, é relevante porque é um fato, mas eu não consigo, assim, realmente tratar com naturalidade. Eu me sinto envergonhado. Acho que é um vexame essa situação. Eu não quero discutir o mérito do Chilique, do Randolph e do Cascatol, do Renan e da Pantomima, do Mandetta. Porque eu acho que é um desrespeito mesmo. Aquilo está acontecendo no parlamento, né, onde, né, do qual o país depende para avançar, para fazer reformas. Então, me revolta, me revolta essa situação e eu acredito que seja mesmo uma falha jornalística, porque não consigo comentar e espero que esse circo, que já está desmoralizado, perca logo essa imponência, né, para a gente poder sair do buraco.